Eu ia te perguntar uma parada que é sem falsa modéstia, e aí uma opinião minha, acho que vale a discussão aqui com a galera tem muita gente, daqui a pouco tem um sorteio tem um superchat, o sorteio o sorteio eu vou fazer minha opinião, o Cássio não está entre os três melhores goleiros da história do Corinthians, mas talvez seja o maior pela questão de número de jogos de títulos, representatividade tempo de casa, aquela coisa toda Capelano, pega o jogo, papo reto não é fazendo média, vou te ajudar não é fazendo média, não, calma você, eu acho que você tecnicamente foi melhor sim, tinha uma explosão tecnicamente, não só explosão eu fazia defesa plástica, aquele negócio, eu tava passada aquele negócio todo, mas pega o jogo do Chelsea pega o jogo do Vasco pega o jogo do Boca gênio, gênio da poção, gênio, ele é um gênio da poção, estou falando que talvez ele seja o maior pra mim, Ronaldo, não necessariamente nessa ordem, tá? Dida tecnicamente falando gênio gelado cara, absurdo monstro absurdo e cara, o que eu vi, tá? e aí eu não vivi essa época mas de ler e tal não dá pra colocar o Carlos essa época foi por pouco tempo e tal acho que não vale colocar, não sei mas o Jairo, por exemplo o Jairo, eu conheci o Jairo meu amigo tecnicamente saudoso Jairo saudoso Jairo exato, tecnicamente falando eu acho que ele não tá talvez entre os cinco se a gente for um pouco mais pra trás da história que talvez não tenha tanto embasamento pra discutir aqui você concorda que ele não tá pelo menos entre os três melhores tecnicamente goleiros da história do Corinthians? não, pra mim ele é o melhor de todos pra mim mas ele foi melhor que você? foi foi no momento crucial no jogo decisivo que é o que vale Capelano é o que vale, velho não adianta você ter carta boa na mão você ter carta boa mas você não sabe jogar e aí? ele foi o cara do momento mais difícil foi lá foi o jogo hoje se quiser pegar no YouTube essa molecada essa zinhaca dessa molecada aí vai ter sorteio daqui a pouco vê lá pega o jogo 90 minutos no Pacaembu o Sheik meteu dois o Cássio pegou duas bolas teve uma de falta não sei se foi do Riquelme não sei quem foi que bateu a falta ele foi buscar, irmão se pá era um a um mas você não compara isso melhor e maior? melhor, maior porque maior pra mim de fato ele é mas como é que você pode ser como é que você pode ser melhor ter impulsão você diz estatisticamente os dois goleiros é isso? é, eu vou dar um exemplo você falou sobre cair pra dentro no gol o Cássio já várias vezes a gente viu que muitas vezes é um defeito que ele tem mas ele melhorou ele melhorou mas você não precisou evoluir tanto quanto ele precisou evoluir porque você já por mais que não tenha tido uma base como goleiro você já chegou como goleiro com os fundamentos básicos e avançados já dominantes e o Cássio ainda mês depois de velho ainda precisa evoluir muita coisa por isso que eu falo do maior e do melhor o que que faltou na vida do Cássio então? eu sei o que faltou na vida do Cássio e tá faltando até hoje e já falei pro Andres já falei pro Duílio eu liguei eu liguei falei ó o Aguinaldo tá aí o Aguinaldo tá no feminino irmão e vê a goleira do feminino que tá pegando junto com o treinador que tá lá com ele também esqueci o nome do menino esqueci o nome do menino eu conversei com ele também eu tive na minha vida seu Luiz o Cabeção no Juvenil no profissional eu tive Aguinaldo Moreira irmão a minha escola é esses caras e treinando com Carlos com Maldir Pérez no dia a dia eu tive essa sorte velho eu treinei fui um cara insistente mas eu tinha os caras que sabiam ali que estavam falando pra mim dar dois passos no outro dia que eu tomava um gol que eu saia mal na bola o Aguinaldo falava assim vem cá tira a chuteira tira a luva tira tudo aqui vem andar comigo aqui vem andar comigo no gol eu andava com ele no gol no outro dia eu não treinava aí daqui a pouco ele fala vou bater uma bola aqui aí tu tava treinando velho no outro dia depois do jogo e me posicionando já pro jogo porque quando você falou eu andava era um treino era isso de posicionamento eu não ficava parado dentro do gol nesse último jogo que o Corinthians jogou mal pra caceta o Cássio saiu pra dar soco o Cássio andou no gol ele tava ali ele foi o gigante que a gente esperava dele ele saiu em cruzamento lembra que nós falamos na transmissão o Cássio tá saindo no cruzamento ele não saia mais fora da pequena área do que dentro dela aí ele viu que a zaga tava se perdendo no cabeceio ele antecipou é isso jogar no gol é isso é fazer a leitura ver onde o cara vai chutar onde o cara vai cruzar se o cara já acertou três aqui no segundo ou no primeiro pô eu vou antecipar porque ela tá vindo aqui isso é leitura e você conversando com o cara que jogou no gol você anda no gol você visualiza ó vem aqui aqui ele chegou na linha de fundo você não tem que tá pregado no primeiro posto tem que sair mais coisa de quem jogou porque vai ser difícil ele bater e se ele bater curtinho o zagueiro tira alguma coisa você consegue fechar você não abre muito você não abre tanto pra não dar tempo de você cortar aquela bola que vai no meio e você chega no primeiro pau e você chega e você você pode chegar nos dois porque a linha de fundo é o melhor cruzamento que tem dentro do futebol porque você pega o centroavante de frente e o zagueiro de costas e você chegando no seu cano entendeu e aí se o goleiro tem essa leitura porque o cara vai chegar na linha de fundo dificilmente ele vai meter uma bola de três dedos o goleiro der um passo se é o Mirandinha na nossa época ele chutava no gol aí você tinha que encostar lá esperar mas tem o zagueiro pra tirar sim mas você não pode deixar ela passar ali no primeiro pau passou no primeiro pau já era aí já era Cássio já te pediu algum conselho? não, não, não você acha que você não poderia melhorar o Cássio? não, eu não se você tivesse próximo dele lá eu não tenho esse dom é dom é dom é dom é dom o Moreira tem é o Moreira tem e é o que tá vivo aí ainda forte que pode fazer a mudança o azul aí no Santos no Santos esse negalzão aí nossa senhora ele era um leão no gol né velho esse cara é embaçado um touro hoje você vai ver o aquecimento dos caras na vila em qualquer lugar que a gente acompanhou a batida dele na bola ele conversando posicionando é cara que teve ali velho e aí e aí Tchau.